X-Men foi uma revista diferente da Marvel, porque ela começou bem, ficou um pouco desajeitada, acabou sendo cancelada e, depois de indas e vindas, acabou se tornando o carro-chefe da Marvel. Até que, em 1992, começou um desenho animado que mudou tudo e fez essa equipe mutante passar dos quadrinhos e se tornar um fenômeno pop. Todo mundo, no mundo inteiro, sabia o que eram os X-Men. Mas será que os X-Men já começaram do jeito que eles eram? Com tanta diversidade? Com o Wolverine? O Fera sendo um monstro azul? Será que é tudo isso? Bom, é isso que a gente vai descobrir no nosso vídeo de hoje aqui no canal. Eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Mutação. É a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir do organismo de uma única célula viva até a espécie dominante no planeta. Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Porém, a cada centena de milênios, a evolução dá um salto para a frente. Os X-Men foram criados em 1963 pelos grandes gênios Stan Lee e Jack Kirby. É uma equipe primordial da Marvel que fez muito sucesso exatamente por serem jovens que estão lidando com mudanças no seu corpo, não entendem direito essas mudanças e são revoltados com o mundo à sua volta, lutando pelos seus direitos. Mas quem são esses jovens que eles representavam dos anos 60? O que eles faziam? O que estava acontecendo no mundo e principalmente nos Estados Unidos, já que nessa época eles eram tão fechados e o mundo não era tão globalizado? O que estava acontecendo? E é isso que a gente vai entender agora. Os anos 60 foram o despertar da sociedade americana. Saindo da perfeição dos anos 50, tivemos os primeiros gritos de igualdade. O jovem estava acordando e percebendo que o mundo não era perfeito. Os conflitos raciais cresciam, as mulheres acordavam para a disparidade, os gays se reuniam, Stonewall estava para acontecer. Até os quadrinhos sentiram as consequências das mudanças sociais. Até 1963, o último esforço da sociedade americana em prol da comunidade negra havia sido quase 100 anos antes, em 1865, com o fim da escravidão. No começo do século XX, movimentos racistas como o Ku Klux Klan ganhavam força. A sociedade se dividia cada vez mais. Condições de trabalho para os negros eram próximas à escravidão. Uma situação insustentável, enfim, trouxe dois líderes para o movimento negro. Martin Luther King, um pastor batista e ativista político. Organizador de diversos protestos não violentos, King foi um líder, um homem sem medo que pregava que deveríamos construir uma convivência pacífica entre brancos e negros. Em 1963, em uma marcha para os direitos civis em Washington, ele fez o seu famoso discurso Eu tenho um sonho. Após 1965, King foi considerado um extremista por posicionamentos como o de se opor à guerra do Vietnã e começou a ser vigiado pela FBI, sendo considerado perigoso para o país. Em 1968, Martin foi assassinado num evento que até hoje gera dúvidas sobre as conspirações e os bodes expiatórios. Malcolm X foi um ativista que viu sua família ser perseguida pelo Ku Klux Klan, até que seu pai morreu atropelado em situações suspeitas de crime de ódio. Sua mãe, sozinha com oito filhos, foi internada em uma instituição mental. E assim, Malcolm passou por diversos lares adotivos. Até que foi preso por roubo e na prisão conheceu a nação Islã, que reunia conceitos do islamismo com o nacionalismo negro. Assim, depois de sete anos, Malcolm foi solto e começou seus trabalhos como ativista que acreditava que o branco nunca aceitaria perder os seus privilégios por bem. E com isso, criticava fortemente a posição de Luther King. Em 1965, Malcolm X foi assassinado, se tornando um mártir e inspirando movimentos da luta negra. Enfim, apesar da ideia geral e errada que a gente tem, que o Martin Luther King era o grande mocinho e o Malcolm X era o grande vilão, a gente tem que entender que os dois eram dois grandes homens que lutavam por uma causa com pensamentos diferentes. Um pensava na coexistência pacífica entre os povos. O outro pensava que o respeito, a dignidade, os direitos deveriam ser batalhados através da luta e não da paz. E sim, a gente consegue identificar muito bem que esses dois grandes homens representam os dois grandes homens dos X-Men, que são o Magneto e o Xavier, que um luta pela coexistência entre os humanos e mutantes e o outro não acredita nessa coexistência. Em 1950, o mercado dos quadrinhos era bem diferente do modelo ao qual nós estamos acostumados. Os grandes sucessos não vinham tanto dos super-heróis, mas sim dos quadrinhos de horror e romance. Assustados com o avanço social eminente, começaram a crescer reclamações e protestos da igreja e conservadores radicais. Com isso, foi criado o código dos quadrinhos, o Comics Code Authority, onde as próprias editoras criaram um código que restringia qualquer menção a homossexualidade, sexo, temas sociais, violência extrema e qualquer coisa que ferisse a moral e os bons costumes. Foi então criado o selo de aprovação para as revistas que seguissem o código. Todas as outras seriam banidas das Comic Shops. E essa política praticamente acabou com os quadrinhos de romance e horror. O código dos quadrinhos caiu no desuso apenas em 2011. Para além de tudo isso, a gente também tem que entender que os anos 60 foram anos de revoltas. revoltas, porque além de toda a luta negra, a gente também tem as mulheres se empoderando e entendendo a importância da igualdade, não só social, mas como de salários também. E com isso, a gente chega até 1968 com a queima dos Sutyans, que é uma grande revolução feminista que é lembrada até hoje como um grande marco da história mundial. Além disso, a gente também tem em 1969, onde aconteceu a grande revolta de Stonewall, quando, por pressões políticas e sociais, a polícia americana tentou invadir um bar gay, que sim, era errado, era proibido ter bar gay, era proibido demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo. E essa foi a primeira vez onde a comunidade queer reagiu, ali, liderada por mulheres trans, principalmente ali, a Marsha P. Johnson, que foi muito importante para a causa. Lembrando que essas duas datas são do final da década, mas eles representam o estouro de um movimento social que começa no comecinho dos anos 60. Então, tudo isso define quem eram esses jovens que estavam revoltados com o mundo à sua volta, com as injustiças sociais e queriam um mundo melhor. Eu penso um pouquinho que esses anos 60 estão muito parecidos com o que a gente tem visto hoje em dia, porque cada vez mais as pessoas não aceitam mais essas diferenças, as pessoas estão lutando pela igualdade, pelo casamento, pelos direitos, e tudo isso faz com que a sociedade pareça estar numa grande guerra, onde pessoas acham que evoluir é deixar de ser quem nós somos, e outras pessoas acham que nós precisamos evoluir para seguir em frente, precisamos acabar com essas grandes diferenças. E talvez, X-Men nunca tenha sido tão atual quanto é hoje em dia. X-Men é e sempre vai ser a luta contra o preconceito e a desigualdade. E no próximo vídeo a gente descobre quem são esses X-Men e como eram as suas histórias lá nos anos 60, quem eram esses primeiros personagens que apareceram e como eles chegaram até o nosso conhecimento. Então se liga, fica por aqui, se você ainda não deixou seu like, deixa agora e segue a gente para ajudar o canal. Um abraço e até a próxima! E aí E aí Tchau, tchau.